Olá amigos do canal Marcos Mateus, mais uma vez muito obrigado por você que está acessando a internet para assistir todas as nossas instruções, é de grande valia, espero estar ajudando, se está sendo eficaz para você, curte o nosso canal, dá joinha, compartilha, ajuda a gente aí também, do mesmo jeito que a gente faz gosto de ajudar vocês, ok? Hoje nós vamos falar aqui o que fazer sobre o sinal das operadoras, dos livres, que estão tendo problema aí com algumas emissoras que estão cortando o canal, isso daí na minha opinião está agindo um pouco de má fé, estão aproveitando a situação do desligamento analógico para justificar uma determinada cobrança em cima do que era livre, que era do seu direito, ok? Mas eu não vou entrar nesse detalhe para pegar com isso, vamos mostrar para vocês que existe solução. Qual é a solução? Veja bem, a primeira solução, aonde você está ou livre, você averiguar se neste lugar, aonde você está ou livre, tem sinal da antena terrestre. Se tiver sinal da antena terrestre ali, como é que você vai descobrir? Você tem várias formas para saber se tem sinal da antena terrestre ali. Primeiro, averiguando para o seu vizinho que tem antena convencional, para ver se tem sinal ali e como é que está pegando os canais. Segundo, ou você contrata um antenista, paga a visita dele, um técnico qualificado, para ele ir lá e te orientar a falar, vamos com a antena de OHF aqui, essa é a solução, ok? Ou até mesmo você, se você tem um celular com TV digital, puxa a anteninha, vai na parte mais alta da sua casa, faz a busca, você vai ver se tem sinal digital ali. Está certo que as frequências do celular é diferente da antena terrestre, mas já ajuda você a ter uma ideia que ali tem frequências de sinal de antena terrestre, tá? Já vou deixar bem claro aí, senão ninguém vai falar, ah, não tem nada a ver o celular com a antena. Gente, apenas é uma dica, vai te ajudar, beleza? Então você tem essa opção, verificar com o seu vizinho, contratar um técnico, que é o melhor, procura contratar um técnico que trabalha inclusive com a antena terrestre, não com o operador, gente, porque senão ele vai melar o meio de campo aí, dizendo que não tem sinal lá, beleza? Um técnico qualificado em antena terrestre, ou até mesmo você verificando com o seu celular, certo? Outra opção é você colocando a parabólica digital HD, certo? Você vai lá, você põe a parabólica, você vai ter aí os canais da parabólica digital HD, procura pôr qualquer aparelho DVB-S2 digital HD, você pode pôr na sua parabólica, e se você usar aqui de carona aí, você tem muito mais canais via satélite do que os livres, porque os livres, gente, é digital standard, 480 linhas, eles não são digital HD 1080, eles estão te passando aí uma balela aí do caramba. Você só vai ter eles, você só permanece com o livre, se você não tem esses dois sinais, o antena terrestre não chega a sinal ali, então você continua com o satélite, ou você vai para a parabólica, ou você mete a mão no bolso e paga o que eles estão pedindo, certo? Apesar que se você for investir na antena terrestre, você vai ter que pôr a mão no bolso, você vai gastar. Se você for investir na parabólica, você vai gastar também, do meu jeito. Mas qual é a vantagem do terrestre e da parabólica? Choveu, não congela, entendeu? A parabólica, rota perfeito o sinal, a antena terrestre, se tiver sinal ali, rota perfeito, e é digital HD. Se você investir nesses dois sistemas, você tem muito mais vantagem do que no livre, principalmente porque o livre é standard. A única vantagem que você tem no livre é aonde você mora, você não tem opção dele, da antena terrestre, certo? Então você continua com o livre. E a outra opção, se você quiser fazer uma recarga, você tem mais canais. Só isso. Do resto, qualidade, você não vai ter. Principalmente se você tiver uma TV de LED, de marketing, não vai ter. Então essa é a dica que eu dou para vocês, antes de você tentar resolver com a operadora, certo? Foi lá, caiu, ah, saiu uma emissora tal, saiu outra emissora, saiu outra emissora. Aí você liga na operadora e fala, ah, você tem que fazer uma recarga, tudo isso aí é uma forma de tirar dinheiro de você. Estão justificando o desligamento analógico para tirar canais de você, tá? Isso tá sendo uma certa malandragem. Mas tudo bem, se não tem o terrestre, você não tem a parabólica, você vai dançar a música deles, beleza? Agora se tem o terrestre, tem a parabólica ali, sai desse caminho, mesmo que você gaste mais caro, mesmo que você ponha um sistema, só que você nunca mais vai ter cobrança e o sinal digital HD terrestre, tanto na parabólica satélite e o terrestre, é para o direito seu, tem que ser gratuito, beleza? Se você está na mão de um operador aí, aí é complicado. Então, como nos outros vídeos meus, eu já mostrei, está lá na antena terrestre, tem os outros vídeos aí que vocês estão vendo, passando aí atrás agora aí, vocês estão vendo eu instalando a antena terrestre e vão ver eu reformando, aí o cara chega e fala, mas eu tenho a minha parabólica, minha parabólica está destruída. Então nós vamos mostrar nesse vídeo agora, como se reforma uma antena parabólica, beleza? É o que vocês vão ver aí agora, na continuidade, vocês já estão vendo aí, já está, né? Vocês viram aí eu instalando a antena comum e agora vocês vão ver, estão vendo aí eu reformando a antena parabólica. Então, nós vamos dar continuidade no vídeo, que vai entrar aí, como se reforma uma antena parabólica e você vai ter o sinal. Porque essa pessoa que nós fomos lá, aonde ele mora, não chega o sinal terrestre, entendeu? Mas ele tinha uma parabólica destruída lá. Eu falei, vamos reformar a sua parabólica, vamos pôr um aparelho digital aí, nós colocamos, tiramos o livro dele, que ele tinha um livro lá de uma operadora, porque o livro foi lá e cortou quatro canais lá, dizendo que ele tinha que carregar. Ele falou, Marco, eu prefiro pagar para você arrumar, mas não dou dinheiro para ele. Beleza, é o que vocês vão ver aí, nós reformando a parabólica, tá? Antes de vocês verem, vamos mandar um abraço, vamos passear pelo Brasil aí, o pessoal que assiste o Marco Antena e pede o abraço para nós. Então, eu vou mandar um abraço aí para o Adriano e o Evandro, da Satcom de Conchas, um grande abraço. Ao Marcos Alberto, de Comodoro, Mato Grosso, ao grupo do WhatsApp de FTA, Gilson Ney, um grande abraço. Ao Júlio César, de Muntos Claro, Minas Gerais. Ao Éder Pereira, de São José da Lapa, Minas Gerais. Ao Paulo César, do Ceará, instalador de antenas. É um grande amigo aí, tá sempre me dando grandes palavras, conforto. Me deu aí, como tem aqueles que criticam a gente. Ele não, foi lá e me deu uma palavra. Marcos, não liga para quem critica não. Obrigado aí, viu, Paulo César. Ao Alemão Eletricista, de Piratora, Minas Gerais. Ao Elior José, da Grupo Alçate Eletrônica. E o Marquinhos, lá no Paraná, um grande abraço. Ao Jô Cimar Lemos, de Altagens. Ao Javes, Altagens, do Amazonas. Ao Jô Cimar Lemos, é esse já aqui. Vamos lá, o Maurício Sateres, de Ipiaú, Bahia. Ao canal Buiuzão TV. Esse é um canal que curte muito o Marcos Antenel. Canal Buiuzão TV. Ao Gilson, de Itajaí, Santa Catarina. Ao Tenisson, a Cajú, Sergipe. Ao Dejaer, Jardim Montebello, Campinas. Aqui, de Campinas, aqui, vizinho meu. Ao José Rocha, de Sobradinho, na Bahia. Ao Anjo Motos, de Arthur Nogueira. Não, é pertinho aqui, hein? Anjos Motos, de Arthur Nogueira. E ao Pichilinga, de Imperatriz Maranhão, eletricista lá. Tá dado o recado. Tá aí o Marcos Antenas, passando atrás, hein? Vamos ver o Marcos aí, montando. Tá aí o meu filho lá, reformando a parábola. Tá aí a solução pra vocês, tá? Pra você que não quer ficar mais independente, de ficar pingando todo mês lá, pras operadoras sobre o livro, você tem solução. A solução é o quê? Se tiver antena terrestre ali, nós vamos pôr 1.080 linhas pra você. Se tiver a parábola, é grande, vamos pôr 1.080 linhas pra você. Não vamos colocar 480 linhas, não. Beleza? E ainda pagar pra uma coisa que não tem qualidade. Vamos para o vídeo? Dando continuidade ao vídeo aí, gente. A situação que nós pegamos aqui, ó. A situação da antena. É uma antena de 2,30 metros e ela está destruída. Mas aqui não adianta colocar o sistema terrestre. Por quê? Enfim, ó como é que é fechado aqui. Tá muito baixo. E não dá sinal nenhum à antena terrestre. Nós vamos reformar e colocar o LNBF Superdigital. Porque o cliente aqui tem dois media box 7100 antigo. Que é o 7100. E estava com problema do LNBF que estava aí. Nós vamos reformar, vamos ter que tirar a antena. Nós vamos reformar ela. Colocar o Superdigital. E vamos ver funcionando já já que voltamos. Beleza? Tá aí o Danilo indo com ela aí, ó. Pra baixo pra reformar lá. Pera aí, Danilo. Já vou aí pra pegar na escada. Esse é meu filho aí, parceiro. Ajuda o pai demais. Tá aí, ó. Danilo retirando os grampos. Esses grampos nós não vamos nem reaproveitar. No lugar deles você pode vir com um grampo novo. Como hoje está difícil de achar os grampos, né Danilo? Nós vamos colocar aí silicone. Aquele silicone de calha. Que é de cinza. Sabe? Que é autocolante aí no lugar deles. Tá difícil aí? Só soltando, perdendo. Olha a situação que a antena estava. Isso aí é devido... Já, ó. Há muitos anos está instalada. Muita chuva de granizo. Acaba ficando assim. Nós vamos reformar. Uma antena boa. 2,40 m. Vamos aproveitar. Uma porque aqui também não pega o sinal digital terrestre. Beleza? Tá aí, gente. Primeiro passo. Tiramos todas as telas. É o quê? É dar umas chineladas nessas telas para ela tirar o arredondamento dela. Danilo pisou. Agora vem com a garrafa. E passa ela, deixando ela certinha. Ela volta a ficar nova. Normal. Tá vendo? Tá aí todas as telas tiradas ali, ó. Nós vamos fazer isso em todas. Tá? Ok? Vira ao contrário a garrafa. Vai por causa do papel. Olha, Danilo. Vira a garrafa por causa do papel. Aí. Põe a mão em cima. Aí. Apertando bem. Bem apertada. Tá vendo? Vocês apertando ela direitinho. Antes. Vamos fazer aí. Filmar duas telas. Ela já fica novinha. Show de bola. Olha lá. Olha o estado. Valeu? Agora vamos pegar outra. Ela vai ter que arrumar duas telas. Porque duas telas, infelizmente, está destruída. Esse é o processo. Pode ser com chinelo. Dá uma chinelada nelas. Depois vem com a garrafa. Então, vamos lá. E aí. Aquela última tela lá. Ela está perfeita. Nós nem tiramos. Está vendo? Deixamos ela no lugar. Porque está ótima. E para colocar agora aí as telas. Aqui nós vamos soltar. Nós vamos fazer o que? A gente vamos simplesmente soltar todos os parafusos. Não tirar. Nós vamos soltar. Deixar frouxo. Tá? Eles vão ficar no lugar. Vamos pôr um WD aqui. Um anticorrosível. E soltar um pouco. Soltando elas aí a gente fica fácil de encaixá-las novamente. A antena vai ter que ficar toda mole. Ok? Se não, você não consegue encaixar as telas novamente aí. Bom, continuando. Gente, dá uma levantadinha aqui, ó. Para a tela entrar fácil aqui. Está vendo? Com a chave de fenda. Assim, ó. Está vendo? E solta esses parafusos. Não totalmente. Só afrouxa a antena. Está vendo? Para que a tela entre normal. Fácil aí não judiar da gente. Vamos lá. Agora aqui. Encaixa um lado primeiro. Sempre o lado aí. Vai descendo. E começa a encaixar o outro lado. A hora que ela começar a enroscar. Você vai encaixando o outro lado. Vai batendo. Para ser facinho o encaixe, ó. Está vendo? Encaixou. Vê está tudo do lado. Esse lado aqui eu já encaixei primeiro. Certo? Agora eu começo a encaixar o outro. E batendo devagar. Aonde ele começar a enroscar. Você vai arrumando ela. Para que não judire você. Cuidado para não cortar a mão aqui. Certo? Isso aqui é forçante mesmo. Beleza? Vamos ver o que vão colocar aí. Encaixa. Um balanzinho. Está vendo? Beleza. Encaixou. Aqui estando frouxo. Aí nós vamos para o lado de fora. E arrumamos lá. Certo? Ele estando frouxo. Olha como é que é fácil encaixar. Se você deixar ela apertada. Você não vai conseguir. Encaixar a tela com o lugar. Nova é mais fácil ainda. Pode ser pegar o macho. Aí, ó. O da hora. Certo? A gente vem com o silicone. Dessa cor aqui, ó. Que é a mesma cor do alumínio. Está vendo? Certo? Isso aqui é colante mesmo. Então, nós vamos dar um pouquinho só. Põe bem no canto. Só que cola. Melhor que o grampo. Só que depois da próxima reforma, você não arranca mais também. Certo? Vamos fazer isso aí dos dois lados. Essa aqui, se precisar de uma reforma, perdeu a antena. Não, não é que perdeu. Até dá para tirar. Você tira. Só que, pô. Duas reformas na antena parabólica, aí já é demais, hein? Certo? Vamos colocar o outro. A outra tela. Viu como é fácil colocar? Não é nada difícil. A tela está desamassada. Vamos lá. Coloca primeiro um lado. Se preocupa somente com um lado, ó. Encaixa de todinho. Aí vai descendo ela. E vai encaixando o outro lado. Certo? Encaixou o outro lado. A antena vai ficar nova. Fica uma antena nova aí. Vou fazer mais uma. Encaixa. A não vim de ar. Beleza? Está tudo encaixadinho. Um grampo pegando. Um grampinho pegando. Dificulta a passagem. Certo? Agora vamos pegando aqui, ó. Ela vai encaixando. Encaixou? Vamos pôr ela aqui. Depois ela... Aqui, ó. Ótimo. Não coloca o silicone aqui agora. Coloca a hora que apertar. Depois de apertar, você coloca o silicone aqui. Beleza? Beleza? Ótimo. Ficou rapidinho. Ficou rapidinho. Vai dar um tapa pra cima. Ficou redondinha. Vamos com silicone. Bem pouquinho. Só pra segurar. Se você quiser passar todo, fica a seu critério. Ok? Se precisar de uma nova reforma, vai ser mais difícil ainda de tirar. Porque isso aqui cola. Cola legal mesmo. É que nem os grampos. Só que os grampos ficavam soltando ainda. Bom, gente. Estão vendo? Está reformada a antena. Falta essas duas telas. Está vendo que faltou pedaço aqui, ó? Pedaço lá. Por quê? Bom, está aí, gente. O Danilo está acabando de fazer o apontamento. Apontamos aí com o Starman C2. Está pondo outro conector no cabo velho que estava aí. Usamos lá o medidor de campo lá da Zatec. E o 6933 também, pra conferência. Isso faz muita diferença. Está aí a antena muito bem, muito arrumadinha. Usamos o LNBF Superdigital. Já que ele tem o Media Box. Está aí, ó, como é que ficou o silicone passado em todas as telas aí. Pra vocês verem. Ficou bonitinho. Ok? A antena. Olha que bonita essa chácara, gente. Aqui, infelizmente, a antena convencional aqui não pega. É uma baixada. Ali é um laguinho que ele cria uns peixes. Ali é a piscina. Enorme aqui. Gostei. Muito bonito. Por isso que eu estou filmando. Agora nós vamos ver lá. O Danilo está acabando de apontar a antena aí. E nós vamos ver lá os canais pegando agora. Beleza? Até já. E aí o Danilo. O LNBF. E tal. Bom, tá aí, gente. Entramos aqui. Estamos com o Media Box 7100. Estamos fazendo a busca aí de canais. Está buscando lá primeiro. Toda vez que você mexeu na antena, mexeu na configuração, tem que vir e resetar o aparelho de fábrica. Entendeu? E faz uma nova busca. E vamos ver o canal que vai pegar aí. Está procurando. Vamos aguardar. Já que voltamos com a filmagem. Bom, até aí, gente. Já achou todos os canais. Vamos dar um final. Vamos ver quais são os canais que está pegando. Vamos ver um canal aqui que muita gente reclama, que é a Rede TV. O pessoal fala que não fica congelando. Vamos ver como é. Bom, aqui é a Band, ó. Band HD está ictografada. Está vendo o dinheirinho ali, ó? Todos os canais que tivessem o dinheirinho aparecendo aí, são canais ictografados. Não vão pegar, ok? Então vamos na Band de cima, que não está ictografado, ó. Esse aqui não está ictografado. Pode ver, ó. Vai pegar. Está vendo? Então vamos lá para... Vamos ver a Rede TV. Deixa eu achar aqui ela. Ô, está tudo ok, amigo. Tá, ô. Show de bola. Vamos ver aqui, ó. Rede TV. Está aqui, ó. Rede TV. É um canal que a turma reclamava muito, falando que ficava congelado. Tá vendo, ó. Neste LNBF, não congela, não tem esse problema, ok? Por que vocês estão tendo esse problema aí? Porque vocês estão usando o LNBF errado. Beleza? Está vendo, ó. Não teve trava na Rede TV. Vamos ver aqui, ó. O SBT está ictografado, ó. Ele não vai abrir. Ele está fazendo um acordo aí com o pessoal da fabricantes de parabólica. Que a partir do mês que vem, vão ter que pagar uma taxa. E esse canal aí só vai descer descodificado após o pagamento dessa taxa, ok? Mas você tem ele no analógico provisório. Ou no outro satélite. No Star-1 C3 e no C1. Aí você usa uma chave de seco, kit carona. Vai ter esses canais aí. Vamos dar uma olhada aqui na Globo do Nordeste também, que às vezes abre. Isso aqui, vamos ver. Tem dia que aí. Abri, ó. A Globo do Nordeste Digital HD, ó. Mesmo equiptografado, ó. Está vendo, gente? Olha lá o símbolo. Para quem quiser, que é amante aí da Rede Globo. Você vê ela. Só que aqui vai ter uma hora de diferenças aí. Devido ao horário e fuso horário aí do horário de verão. Está aí. Estamos prontos. Vamos agora mostrar para o cliente. E depois nós finalizamos o vídeo. Um abraço a todos. Tchau. Danilo aqui está fazendo o segundo ponto. Vai colocar o divisor. Porque aqui sai diretamente no quarto ali, ó. Então nós vamos usar o divisor aqui embaixo mesmo. Beleza? Danilo, finaliza o vídeo seu hoje. Vai. Fala tchau, Patrimen. Vamos ver. Tchau. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Valeu. Gostaram do vídeo? Está aí. É só uma dica. Uma coisa aí para ajudar vocês. Ok? Muito obrigado por ter assistido o Marco Antena. Um grande abraço a todos. Vamos mostrar mais vídeos aí. Vamos continuar. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.